Olá, meus amigos. Então, vamos continuar aqui com a nossa oficina. Bom, uma vez dado o stop na jornada do herói, como eu disse, você tem que premiar o aluno com o resultado de um ciclo completo por essa tentativa de alcançar uma meta, ok? Então, você precisa pensar aqui num troféu, uma recompensa simbólica, e aí você vai conseguir um engajamento maior para esse objetivo, para esse ciclo, esse processo. Isso não precisa ser também uma competição entre os alunos, mas é parte da ideia de você engajar. Então, isso não precisa ser também logo no primeiro ciclo, você não precisa dar um prêmio muito importante no primeiro ciclo, você pode dar um prêmio mais simbólico, pode dar uma atenção a mais, certo? Tipo, ah, não, esse aluno vai ganhar uma sessão especial sobre o personagem dele, assim, coisas nessa linha, né? E aí tem a pontuação do ciclo, né? Então, uma coisa é o prêmio, outra coisa é o quantitativo desse prêmio, ok? Então, vamos dizer assim, que esse troféu vale 100 dólares ou 900 dólares, certo? Ou seja, essa casa se refere a essa, e assim você vai dimensionando esse processo, esse ciclo, ciclo volta por volta, certo? Pensa como funcionam as séries do Netflix, o Game of Thrones, uma coisa assim, você vai ver que cada episódio é uma mini aventura, cada temporada é um processo, o clímax, né? Normalmente o penúltimo episódio tinha um episódio super bombástico, e aí o último aqui, o episódio era esse episódio da contabilização dos personagens, como é que ficou depois daquela grande batalha e tal, até que na próxima temporada é uma outra questão, uma outra trama se apresenta, né? Então, mas que na verdade também é uma subtrama dentro da trama maior, né? Então, você precisa pensar essa arquitetura, né? Então, tudo começa com você definir quem está no jogo e onde estão os jogadores, que mundo é esse, né? Onde estão os jogadores? A gente pode falar que estamos no Brasil do Cabral, né? Século XV, Brasil, ou Pindorama, né? Como chamava, do século XV, e explicar coisas desse mundo para os alunos, criar esses personagens, o Cabral, o índio, né? E a jornada que eles vão percorrer aqui no jogo, né? E aí o que você vai querer observar em relação a essa jornada? Você quer criar mecanismos de causa e efeito dentro dessa jornada para o aluno viver experiências nessa mecânica. Então, vamos dizer que o Cabral chegou na praia e aí tinha um índio. E ali surge uma caixa de opções que ele tem, de decisões que ele pode tomar. Ele pode tentar comunicar com o índio, ele pode atacar o índio, certo? Nos RPGs existe muito esse... Essa questão, esse dilema, né? Das escolhas morais, certo? Então, às vezes o Cabral tinha ali naquele momento que ele chegou um espelhinho no bolso, né? Diz a lenda. Então, aí esse recurso, né? Que ele tinha com ele, pode vir a ser aqui uma coisa que ele já usa para começar uma amizade com aquele jogador, o índio, né? Então... E aí... Agora, se o Cabral tentasse lutar com o índio, ele poderia ser morto também, né? Porque o índio era um... Um cara que sabia caçar, ele era um caçador, um guerreiro. O Cabral, né? Era um navegador, um astrônomo, né? Que sabia se localizar pelas estrelas, o astrolábio, certo? E aí... Então, uma vez que o índio estava na praia contemplando e chega o Cabral e eles entram em contato, né? E ali surge uma possibilidade de negócio, né? Onde o Cabral troca um espelho com o índio que... Não sei o que o índio ofereceu em troca, se... Alguma informação de onde eles poderiam conseguir ouro, certo? E ali se abre uma jornada, né? Onde o Cabral alcança algum objetivo que ele tinha ali e retorna para Portugal, né? Como... Como herói, descobridor de um novo mundo e também um herói mercante, certo? Porque as especiarias, os temperos que os índios trocam, que eles trocam com os índios, né? Era o objetivo de fazer essas grandes navegações, certo? Aí você pode brincar de matemática e falar... Bom, quantos quilos de pimenta o Cabral conseguiu trocar por cada espelho, né? E aí você pode começar aqui uma mecânica, né? De quantos... De quanto... Enfim, brincar com matemática para falar da pimenta. Você pode brincar de matemática falando de todo esse comércio, né? Criando narrativas, situações. E situações de escolhas onde o aluno, que é o Cabral ou que é o índio, vão ter essas decisões e essa mecânica de pontuação aqui, né? Então, em algum momento os alunos podem entrar em conflito, né? Eles podem... Os índios podem expulsar os portugueses. Os índios podem virar amigos dos portugueses. A gente pode criar uma outra história para o descobrimento. É a colonização do Brasil. E tudo a partir aí de uma... De uma... Uma mecânica que você vai criando com... Com o preenchimento desse quebra-cabeça, né? Desse tabuleiro, né? E sempre pensando aqui nas relações de causa e efeito, né? Que você está criando com os jogadores. Então, na próxima aula eu vou detalhar aqui um pouco mais de como vai funcionar a gestão das tarefas em torno dessa estrutura narrativa, ok? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.